Tudo bem, amigo? Matheus Starnig aqui. Eu enumerei 20 erros que normalmente professores de música cometem. E hoje eu vou trazer os 5 primeiros. Não estou na ordem de importância nem nada, mas eu creio que seja um baita de direcionamento para quem quer começar a dar aula ou quem já dá aula. Então, antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo as notificações toda vez que pintar um vídeo novo para você. Então, eu já vou direto ao ponto aqui, tá? Essas tirinhas aqui eu coloquei todas no story do meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu coloco muito conteúdo lá todos os dias. Então, é bem mais dinâmico do que o YouTube, onde eu só coloco vídeo uma, duas vezes na semana no máximo. Então, o primeiro ponto é esse aqui. Não entender o sonho do aluno com a música, ou seja, por que ele toca ou quer tocar, o que ele quer construir com a música. Acho que uma coisa importante que você precisa entender como professor é que não é a respeito de você, é a respeito do aluno. Pode parecer um pouco óbvio, mas muitas vezes a gente tem uma percepção que as pessoas estão procurando a gente por quem nós somos. Talvez você já tenha até uma exposição bacana na internet, como, por exemplo, eu tenho um canal grande, é um canal antigo. Então, muitas pessoas vêm me procurando que já me seguem há muito tempo. Mas mesmo essas pessoas, elas me procuram para que eu resolva um problema delas. Então, no final das contas, apesar das pessoas virem até a mim me procurando, elas têm um problema, elas têm um sonho com a música que eu preciso entender. Então, mesmo que não seja o seu caso, de você ser uma pessoa já com uma exposição maior, isso, inclusive, vai ser muito mais intenso. Você vai ter que entender muito mais essa questão de persona e dor. E essa história de persona e dor é muito comum quando você começa a estudar marketing digital e você vai mais para o lado do copywriting, que é a escrita publicitária, aquela escrita que é feita para vender em site, ou a maneira que você comunica produtos, etc. Uma coisa meio que basilar para isso é você entender qual é a persona que você quer atingir e qual é a dor desse público. Então, você tem que fazer isso de maneira prévia para você saber como chegar nessas pessoas e também quando essa pessoa chega até você. Então, são duas fases. Uma é a de captação de novos alunos, através do entendimento da dor e da persona. E o outro passo é a pessoa agora está diante de você. Quais são as perguntas que você tem que fazer para ela para você conseguir fazer uma leitura? Muitas pessoas chegam para fazer aula, quanto mais você está dando aula para a pessoa que nunca tocou, talvez já não seja mais uma criança, nem adolescente ou um adulto, possivelmente essa pessoa já teve traumas ao longo das tentativas. Ela já tentou várias vezes, já procurou um professor ou outro, e ela saiu desanimada, ela ficou traumatizada com o tipo de classe, talvez ela já ouviu que ela não tem ritmo, não tem swing, ou que ela é desafinada. Então, você percebe que a pessoa já chega com traumas diante de você. Então, você precisa entender toda essa dor, você precisa entender quais são os sonhos, para que não tenha um conflito entre o que você está ensinando didaticamente e o que a pessoa quer aprender. Porque às vezes você está afim de ensinar, pô, vamos pegar aqui a primeira aula, a escala pentatônica, os cinco shapes, mas o cara só quer tocar três acordes na igreja. O sonho dele é sair da cadeira de quem está ali na igreja assistindo o culto, para estar participando da equipe de músicos. Então, você percebe que, para esse cara, o primeiro passo com a música não tem nada a ver com a escala pentatônica. Então, você precisa entender, fazer uma leitura muito clara de quem é essa persona, para que você possa passar um material adequado para cada uma dessas pessoas. E aqui eu até comecei a entrar já no segundo tema, que é não buscar compreender quem é o aluno e sua compreensão sobre música e cultura, o que ele ouve, o que ele vive culturalmente. Porque ele está sentado na sua frente para aprender quais foram as dores, traumas e crenças limitantes que fizeram desistir e impedir que se desenvolvesse plenamente. Eu falo aqui de crenças limitantes porque é muito comum alguém chegar... Eu já tive casos aqui na escola e eu lembro muito bem de um dentista que falou para mim assim, cara, eu sou muito desafinado, você não tem noção de como eu sou desafinado e eu creio que realmente não tem solução para mim. Eu fiz alguns testes com o cara e realmente, assim, eu quando tocava uma nota ele não conseguia cantar a nota de volta, mas o que eu tentei tranquilizar para ele foi o seguinte, eu falei, cara, você precisa melhorar a sua percepção, ouvir melhor antes de você querer projetar uma nota. Então, talvez você esteja aqui travado com o canto, mas vamos tentar no piano, por exemplo, olha essa nota, a nota está aqui. Você percebe? Você consegue tocar, você não está conseguindo cantar ainda. Eu já tive alunos na guitarra que não conseguiam cantar uma nota também. Mas você percebe que é só uma questão de insistência, é usar a metodologia correta com o aluno. Então você percebe que muitas pessoas chegam com crenças limitantes. De que é isso? É você acreditar que só vou tocar bem se eu nasci com um talento específico para isso. Como se alcançar grandes posições na música fosse algo restrito a quem nasceu com um dom. Enquanto que já é provado, eu já citei aqui várias literaturas a respeito, como por exemplo o livro Mindset da Carol Dweck, o livro Peek do Anders Ericsson, onde fica muito claro entender que através do estudo deliberado, ou seja, do estudo consciente, qualquer pessoa consegue atingir grandes resultados e pode chegar ao nível de ser um expert se você tem a mentalidade correta. Então você como professor, você precisa quebrar essas crenças limitantes, as objeções, você precisa caminhar junto com o aluno. Inclusive entender qual o tipo de cultura e onde ele está inserido socialmente e culturalmente, é importante para você entender o que esse aluno quer e o quanto você pode cobrar dele. Que tipo de música que ele ouve, o que ele quer fazer com essa música. Ele quer só para tocar na igreja, ele quer tocar no churrasco, o sonho dele é montar uma banda. Então se você não tem uma leitura muito clara disso, é bem provável que você vai frustrar as expectativas desse aluno, vai perder o aluno. Então vamos para o ponto 3 agora. Não possuir um conteúdo devidamente organizado, cronograma e conteúdo de ponta a ponta, que pode ser moldado ao querer do aluno. Se é possível, tenha uma pochila exclusiva. Isso demonstra profissionalismo e garante que você seguirá um cronograma previamente estabelecido. Então a gente está falando de várias coisas aqui. O primeiro ponto é você ter um cronograma de ponta a ponta. Quando você percebe que existe um público de alunos iniciantes do zero, de repente muita gente de igreja, então você já sabe que você tem que montar um cronograma para esse aluno, mesmo que não seja ainda uma pochila nesse momento, que é adequado para este público. Então não adianta passar para esse cara acordes super sofisticados, 13 bemol 9, talvez num outro momento, mas o momento agora é de romper com a inércia, botar essa pessoa para tocar. Então você precisa ter um conteúdo adequado para isso. Se é o cara que quer tocar no churrasco, tem um conteúdo de repertório adequado para esse cara. E sobre a pochila, eu acho isso muito legal. Ele traz um ar de profissionalismo. Quando o aluno entra, você entrega uma pochila para ele, e isso também garante a você um script a ser seguido. Para o aluno, ele tem também essa garantia. É muito fácil para o professor ficar saindo do script, o que às vezes é necessário, e nunca volta. Então você percebe que também vai deixando buracos na formação desse aluno. E lá na frente, você quer passar algo que o aluno começa a se interessar, você fala, cara, a gente vai ter que ver esse assunto aqui, porque a gente não trabalhou bem. Porque a gente simplesmente foi andando em relação ao ritmo e ao desejo do aluno. Então um dos grandes segredos de ser um professor bem-sucedido é você conseguir equilibrar. É o que o aluno quer. Entender essas dores, sonhos. E o que você precisa ensinar para ele que ele não entendeu ainda. Existe um ponto interessante que o pessoal fala da jornada do herói, que são vários passos, 10, 12 passos, até ele chegar num nível lá em cima. O primeiro é a pessoa entender que ela tem um problema. Então, ou seja, muita gente está nesse lugar aqui, talvez 90% ou quase 100% dos alunos que chegaram até você, eles estão num lugar onde eles nem conseguem compreender que tem um problema. Então cabe a você, como professor, demonstrar para o aluno que existe, olha, existe esse problema aqui. Você quer algo, mas você nem percebeu que você precisa aprender. Então vai existir entre você e o aluno essa relação de confiança. você vai estar suprindo as necessidades do aluno, vai estar realizando esse sonho, ao mesmo tempo que ele tem que confiar em você que existem ferramentas que ele precisa adquirir, que ele não entende ainda que tem. Então vai chegar um ponto onde o aluno vai ter consciência desse problema e vai começar a caminhar mais facilmente dentro do seu cronograma. Então vamos aqui para o quarto ponto. Tocar muito não te faz bom professor. Se você não tiver uma didática clara e eficaz, em pouco tempo você vai perder o aluno. Por outro lado, professores que não vivenciam música no dia a dia tendem a ser burocratas. Então a gente está falando aqui de dois lados diferentes na balança. Tem muita gente que é excelente músico, mas não dá uma boa aula. Por quê? Porque para esse músico dar aula nunca foi importante, nunca foi um plano dele. Ele sempre estudou para ele mesmo. E os processos que ele usou para chegar a esse ponto de excelência não foram processos muito didáticos. Então você tem um resultado de excelência na sua tocada, mas é difícil transferir esse conhecimento para o aluno. Então um cara que está nesse patamar, o que é muito comum a gente ver bastante, precisa fazer um trabalho de engenharia reversa. Ele vai ter que estudar essa parte didática e como espalhar de maneira mais clara esse conhecimento para que seja mais progressivo. E é muito fácil esse tipo de músico, que está dando aula agora, andar muito rápido e não entender muito as demandas do aluno. A gente vê isso muito claramente em época de crise, quando começa a não pintar mais gigs. Então o cara é gigueiro, ele toca, acompanha, ele grava no estúdio, ele é bom naquilo. Mas o artista está sofrendo lá na ponta, não está tendo mais show, a gravadora não quer botar uma grana, e o cara tem que fazer o quê? Ele fala, vou dar aula, porque aluno sempre tem. O que é comum, um cara que é conhecido, que está no mercado, o pessoal, pô, eu queria tanto aprender contigo, o cara fala, cara, estou sem tempo, estou acompanhando não sei o quê. Então esse cara daqui a pouco começa, bem, vou ter que dar aula aqui, porque eu estou precisando de dinheiro. Então a dica que eu dou para quem está nessa posição é fazer um trabalho de engenharia reversa, ter umidade, porque você vai precisar de estudar também para desenvolver uma didática. Quantos caras excelentes, talvez você já tenha comprado um curso ou uma videoaula, e você percebe que o cara toca para caraca, mas na hora de passar o conhecimento não é bacana, não foi passado de maneira adequada? Quantas aulas eu já fiz ao longo da minha vida com músicos que eu admirava e eu saí da aula assim, caraca, o maluco toca demais, mas o que eu vou estudar em casa mesmo? Então esse é o papel do professor, tem que deixar muito claro para o aluno que ele vai estudar durante a semana para que ele volte com esse plano cumprido e você possa continuar seguindo em frente. E por outro lado, eu falei de professores que são muito burocratas, o cara só dá aula, só dá aula, ele não sai de casa, ele não toca com ninguém, ele nem sequer ensaia, ele já desanimou, eu também acho isso muito problemático. Eu acredito que o professor, ele precisa ter uma carreira, ele precisa estar produzindo música, precisa estar aquecido. Então o que tu ponta agora? Da mesma maneira que você estuda para ser um bom músico, você deve estudar para ser um bom professor. Ninguém nasce pronto, além de estudar música e aprender a fazer engenharia reversa, estude sobre estudo deliberado e mindset. De certa forma, eu já falei sobre isso, o estudo deliberado do Anders Erickson, do livro PIC, que eu uso como base para muita coisa, é exatamente você ter a consciência de que o aluno precisa sentar com um propósito em mente, você não senta para estudar, beleza, o que eu vou estudar agora? Isso já tem que estar definido antes, por isso que eu falo com os meus alunos da escola virtual ou presencial, principalmente da escola virtual, que eu não estou acompanhando fisicamente, eu digo, olha só, faça as anotações, assista a aula, faça as anotações de guitarra, improvisação, harmonia e percepção, quando for estudar para sentar, já está tudo definido, você já tem um cronograma, você já tem um conteúdo, e agora você só precisa ter continuidade, 3, 6, cronograma, conteúdo e continuidade. Então antes de você já sair desligando o vídeo, eu tenho algo muito legal para você, que é professor ou que quer ser um professor de música, eu vou estar fazendo 4 lives, terça-feira agora, já 8 horas da noite, então durante 4 terças-feiras seguidas, inclusive no carnaval, eu vou estar fazendo essas lives, um treinamento, um desafio, como você queira chamar, como você está adquirindo essas ferramentas, essa consciência, essa mentalidade, para ser um professor de música empreendedor. Então essas lives têm um foco exatamente nisso, você se vê como um empreendedor da música. A gente vai muito além desses tópicos, obviamente. Então para você participar dessas lives, você precisa se inscrever no link que está na descrição, então se inscreve aqui embaixo, eu já vejo vocês na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, tá bom galera? Chama também seu amigo que é professor, que está querendo ser, vamos bombar essa live, então vamos debater sobre esses assuntos juntos, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.